E aí piranhão! Brrrra! Sou piranha da Jaime, geral já tá ligado O bonde esculaste, um real e os recalcado Aqui o bagulho é sério, o bonde sou a Vera As piranha da Jaime, o moleque te atropela É só tranquilidade, marcando atividade Geral doidão chapado, e gastando a vontade O real não chega perto, avisei os recalcado É o bonde do piranhão, ele caiu o esculaste Sou piranha da Jaime, geral já tá ligado O bonde esculaste, um real e os recalcado Aqui o bagulho é sério, o bonde sou a Vera As piranha da Jaime, o moleque te atropela É só tranquilidade, marcando atividade Geral doidão chapado, e gastando a vontade O real não chega perto, avisei os recalcado Esse é o bonde da PJ, ele caiu o esculaste Sou piranha da Jaime, geral já tá ligado Aqui o bagulho é doido, um real e recalcado Melhor tu não tentar, que tu vai se atrasar O moleque tá bolado e vai botar tu pra chorar Sou piranha da Jaime, você já tá ligado Esculaste, um real e os recalcado Sou piranha da Jaime, geral já tá ligado O bonde esculaste, um real e os recalcado Aqui o bagulho é sério, o bonde sou a Vera Aqui o bagulho é sério, o bonde é negado Ó Agua da Jaime, geral já tá ligado Eu vou te atrasar, eu vou te atrasar Se inscrever, eu vou te atrasar E até a próxima E até a próxima